Cinco mil, cinco cá, cinco mil, 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 mil. E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Galvinho, deixando mais um vídeo comentado, mano. O vídeo de hoje é muito especial, porque nós alcançamos cinco mil inscritos. Cinco mil, cinco cá, cinco mil, 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 mil. Então, como já disse o grande deus do YouTube, John Chris, quando a gente tiver dez mil inscritos, a gente vai ser um YouTuber de verdade. Vamos lá, manos. É a nossa meta pra esse ano. Dez mil inscritos. Para sermos um YouTuber de verdade. Então, fiquem aí com algumas jogadas maneiras, que não vai estar bem editado, porque eu estou com preguiça. E é nóis, mano. Temer mais velho que eu. Temer destacado. Mano, brincadeiras à parte, zoeiras à parte. Eu queria muito agradecer todos vocês aí, que dão uma força pro canal. Todo mundo que compartilha, todo mundo que tá sempre aí nas lives, comentando. Mano, esse canal não seria nada sem vocês. Eu sou muito grato, de verdade. Querendo ou não, quem acaba fazendo o canal são vocês, mano. Eu tô aqui pra fazer os vídeos e tal. Mas quem suporta mesmo o trabalho, o conteúdo todo, são vocês. Então, manos, tô muito feliz aí que o canal tá crescendo. Esse ano a meta é dez mil. Vamos ver se a gente consegue. Então, não deixa de dar aquela força. Chamar os amigos, compartilhar com a vó, essas coisas assim, sabe? Que eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir crescer mais ainda, manos. Manos, eu tô muito feliz com esse marco novo. Sem zoeira, tá sendo muito bom, cara. Porque, querendo ou não, é bom você ser reconhecido pelo seu trabalho, né, mano? Tipo assim, eu me empenho bastante aqui nesse canal pra trazer um conteúdo maneiro pra vocês. Eu tô muito empolgado com esse código agora. O canal vai ficar focado em código e com outros conteúdos também. Porque também não dá pra ser só código o resto da vida, né, mano? Cara, o meu intuito com esse canal não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso. Eu faço isso aqui simplesmente porque eu gosto, cara. Tanto que até hoje eu não recebi um centavo. Tem dois anos já. E assim, eu continuo muito feliz por ter começado. Eu acho que quem tiver vontade tem que começar porque é muito bom, cara. É muita satisfação você ter pessoas que gostam de você, pessoas que te acompanham. Eu gosto muito de pegar as jogadas maneiras e mostrar, saca? Na verdade, foi esse o motivo que fez eu criar esse canal. Porque, cara, eu sempre joguei muito bem, saca? Sempre joguei bem. Sem dúvidas nenhumas nos Codes antigos. E o que que acontecia? Era muito paia porque eu fazia uns bagulhos muito loucos e ninguém via, saca? Foi onde eu tive a ideia de fazer o canal. Mas, manos, a minha intenção com esse canal é divertir vocês, trazer um conteúdo diferente. Eu acho muito fraco a comunidade Sniper BR de Cod também. É muito fraco, cara. Antigamente era bem melhor. A minha intenção era reviver aí essa comunidade, manos. Então, assim, por isso que eu trago esses tutoriais, esses vídeos de Sniper incentivando. Aquele vídeo maneiro, assim, que você assiste, você fica, nossa, queria jogar assim, cara. Aí você pega e vai jogar. Eu já vi o tanto de comentários aí de pessoas que começaram a jogar por minha causa. Eu fico muito feliz com isso, cara. Porque é realmente a minha intenção é ajudar vocês a melhorar e a gente construir essa comunidade de novo, cara. Essa comunidade que era forte antigamente e hoje em dia tá meio apagada, né, manos? Então, assim... É isso aí, mano. Queria agradecer todo mundo mesmo, de verdade. No fundo do meu coração. Tá sendo uma época muito boa. Eu acho que tem muito pra frente ainda. Tem muito pra melhorar. Tem muito que acontecer ainda, manos. Mas, assim, juntos a gente vai caminhando aí e tal. Vocês vão dando aquela força. Eu vou dando aqueles tutorialzinhos, aqueles gameplay maneiros, aqueles rage que não pode faltar, né? E, manos, o mais é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu vou tentar variar um pouco porque eu tô trazendo muita... Muita gameplay só de Sniper, por exemplo, de cara antiga. E, assim, eu tô querendo trazer uns desafios. Vou voltar com classe inscrita e tal. Umas séries, assim, pra vocês acompanharem mais. Então, manos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse gameplay eu tô conversando e gravando agora. Peguei outros clipzinhos aí, mano. Achei pica. Não tô falando em cima do gameplay. Mas, manos, no mais é isso aí. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.